Olá amigos e amigas sejam bem vindos a mais um vídeo do canal já lembrando a você que não é inscrito e se inscrevendo dando aquele joinha e tá compartilhando o vídeo aí tá vídeo de hoje galera vou estar mostrando para vocês o processo do início ao fim como se faz uma buchada de bode ou de carneiro que é o mesmo processo tá essa que a gente tá fazendo aqui é uma buchada de carneiro o carneiro de aproximadamente 25 25 a 30 kg de carne e dá isso aqui ó o pior pior que tem é isso aqui ó ó que tem é o canal o fato isso aqui é um processo chato que ninguém quer fazer é porque quer fazer tá é um processo meio nojentinho mas faz parte quando tá pronta cheirando no fogo todo mundo quer provar que é uma delícia mas é trabalhoso mas vale a pena o final lembrando a vocês que esse processo aqui do início ao fim vai demorar mais ou menos de cinco a seis horas de cinco a seis horas de trabalho para poder uma buchada ficar pronta como dizia o final do meu avô e hoje em dia mulher que se faz buchada mora longe uma da outra que realmente negócio é de brincadeira nova só quem sabe fazer sabe o negócio aqui é sério é bom então pessoal apresentando essa essa aqui é minha mãe é a como é que diz a é a matriarca da buchada viu ela se não fosse ela acho que ninguém é pouco da família só fazer uma buchada hoje em dia aqui então ela é que desenrola o processo todinho começa a partir dela se não fosse ela acho que a gente não comia buchada não e daqui a pouco tá chegando mais uns auxiliários aí para a gente tá dando início no processo então pessoal esse processo que a gente tá fazendo aqui é o processo de desestrinchamento das tripas tem que destrinchar tudinho para poder tá lavando primeiro tem que fazer esse processo aqui ó destrinchar tudinho isso aqui nada mais nada menos do que separar uma da outra que elas vêm tudo grudada o jeito que elas venham a gente tem que fazer esse desestrinchamento aqui ó separar todas elas para poder lavar e aí é que vai vai vir serviço pela frente viu e daqui a pouco trazemos mais para vocês aí olha aí meus amigos aqui tá tirando o negócio de dentro do bucho esse aí é o bucho do bode botar água aí minha prima chegou mais um auxiliar aqui isabelle barros minha prima e fica só no arranque ó tia nilda aqui também oliveira as mãos e tem que ser a família toda reunida que o negócio é de brincadeira não é nada 10 mulher para fazer uma buchada que está pensando que é só botar no prato e comer é isso aí que a mulher tá fazendo só botar fazendo aí ó daqui a pouco voltaremos com mais para vocês aí olha aí pessoal isso aí é a parte onde vai aquele cheio aí para os consumidores de buchada que conhece aí ó quando você parte aquele cheio lá é onde que é aqui dentro que fica aquele negócio lá aqui é a cabeça que depois vai ter que limpar para cozinhar junto com o bucho com tudo é muito delicioso o bucho cozido e tá aqui ó o Cicinho já plantando coentos já tiremos a roça aqui para poder estar cozinhando a buchada e aqui já é plantando mais ó filma aí Henrique o Henrique quer filmar um pouquinho filma aí o Cicinho plantando coentos é o Cicinho tá plantando os coentos e aí é o cimento de coentos né é agora vem filma isso aqui que já tá nascido ó o coentos aqui já nascido ó mostra aí o coentos já nascido e para que as coentos aquelas comidas gostaram para fazer buchada muito bem e você tá fazendo o que ó esperando o que ó esperando o que ó esperando o que ó é sim só que essa buchada vai demorar para nós comer ainda minha irmã é de Cleide aí nativa essa sabe fazer buchada viu olha aqui para câmera minha filha hoje deu um olho aqui tá com vergonha é nem a Isabela não tá aí tu tá com vergonha agora estamos aqui ó minha esposa Erika prima Cintia aí já cortando as verduras para poder estar temperando a buchada cenoura alho cebola batatinha aqui também tem os pés do carneiro para limpar conhecido como mocotó que isso dá um trabalho para limpar vocês nem imaginam viu então pessoal voltando aqui o processo ó amanhã aqui já tá limpando a cabeça arrancando os olhos para poder limpar tem que limpar bem limpinho e aqui tá o pessoal aqui na virada de tripa tem que virar uma por uma lavar bem lavado é o pauzinho de virar a tripa ó ó tem que lavar uma por uma aqui ó depois lavar tudo mostrando para vocês como é que faz o outro processo olha aí ó limpando a cabeça do bode aí quando termina de lavar ali tem que cortar as verduras que já estão cortando é quando elas cortam as verduras aí já tem que ir rapar a tripa elas vão rapando lá né é nós já vamos para os buchos né Lilda é tem que soltar só na limpeza das bolsas tem que fazer com uma tarra buchada aqui só né uma carneira né era quando vinha de São Paulo então e aqui tem uma buchada então pessoal estamos aqui de volta aqui com o processo ó agora estamos na parte de rapar as tripas tem que rapar uma por uma para tirar aquela coisinha que fica pra depois cortar e encher os buchos e aqui ó o processo de rapar os mocotó ó aqui ó a mãe tá rapando os mocotó um a um ó esses dois só rapar e quatro mocotó tem um aqui e o outro tá ali na água quente ali ó tem que rapar todinho tirar os cascos olha aqui os buchos já estão todos rapadinho ó todos nitinho já tá no limão tá até cheirando já hein e aqui ó tá os miúdos todos já escaldado fígado sangue a cabeça aqui ó aquela cabeça vocês viram agora a pouco aí a gente já tá ó verdura toda cortadinha ó aqui ó tem que botar na água quente pra poder rapar só solta na água quente isso aqui ó isso dá um trabalho da gota pra rapar esses mocotó é uma das piores partes falta esses dois o outro já tá rapado tá ali então pessoal olha aqui ó tripa corta todinho nesse estilo aqui ó todas cortadinha olha aqui ó a banha toda lavadinha já parece até que lavou uma roupa toda limpinha tem que cortar também tudo ficar tudinho cortado também tá aqui a tripa olha aqui ó já tá praticamente quase pronto o cheiro cheirando muito aqui tá a manha de Cleide costurando o bucho que é pra poder encher com o cheiro que eu mostrei ali no anterior olha só tem que costurar todinho deixar só o buraco do material vou mesmo aqui ó olha aqui ó é nesse estilo ó porém tem que costurar isso aqui fazer só uma boquinha pra poder encher depois costurar todinho que tem que cozinhar todo fechadinho daqui a pouco voltamos com mais informações aí então tá aí pessoal ó depois de todos os ingredientes na panela chegou a hora de encher os buchos e aí tá tem arroz o fígado sangue todos os temperos verdura vai cenoura pimentão coentro dentro cebola cebola olha aí é é é assim olha aqui ó essa já tá pronta é só costurar e depois cozinhar e comer não não pode encher demais só na hora que for cozinhar ela estoura tem que deixar um espacinho que ela incha na hora que for cozinhar ela incha ó aí não pode encher totalmente e imprensar tem que deixar uma fovinha pra poder costurar mais um que ficou pronto enchendo outro aqui ó e aí e aí e aí e aí lembrando a você que ainda não é inscrito não é inscrito de se inscrevendo em nosso canal tô naquele joinha compartilhando o vídeo aí tá e aí 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 e agora vem a menor e mais bonita e aí 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 finalizando aqui o enchimento depois é a parte de costura costurar todas elas e finalizar o processo aqui e aí e aí finalizando o processo de costurar os buchos e aí todas costuradas já e aí e aí e aí e aí e aí e aí então tá aí pessoal processo finalizado depois de 5 horas e meia de serviço conseguimos finalizar aqui ó deu seis fios grande ó e aqui está a cabeça a cabeça os pés bofe coração se chama os miúdos isso aqui cozinha na panelada tudo junto bota tudo numa panela bota no fogo junto com mais verduras e vai ao fogo depois que o pé tiver molinho é pode tirar do fogo e saborear deliciosa buchada aqui é uma buchada de um carneiro carneiro de aproximadamente 30 kg de carne daí tudo isso aqui é muito trabalhoso mas vale a pena o resultado e muito saborosa mesmo obrigado a todos que curte o meu canal agradecer não se esqueça de dando aquele joinha compartilhando o vídeo e vocês que não é inscrito aproveitam se inscrevendo em nosso canal que breve tem mais novidades aí então obrigado a todos e até o próximo